Olá, eu sou a professora Jussara e hoje eu vim trazer a vocês várias sugestões de atividades aos alunos da EJA. Lembrando que este vídeo e os outros vocês encontram no link lição de casa no site da Prefeitura de Itapeviro. Vamos lá? Para o termo 1 em língua portuguesa nós vamos trabalhar com charadas. Lá no quadro de rotina vocês vão encontrar várias sugestões de charadas junto com o material de apoio. E nós trouxemos aqui como exemplo a charada cai em pé e corre deitado. Qual é a charada? Bom, lá vocês irão encontrar a figura da nuvem e a palavra da resposta. No caso, chuva. Na segunda sugestão de atividade nós temos a reorganização de frases. Aqui temos subiu a escada menino o. Reorganizando a frase nós temos o menino subiu a escada. No termo 2, a primeira sugestão de atividade nós vamos trabalhar com eslogans e logomarcas. Lá nós vamos encontrar várias frases que irão lembrar as suas logomarcas. Um exemplo, abuse e use, que lembra o quê? Na segunda atividade nós vamos reorganizar a música, o cravo e a rosa. Trouxe aqui um exemplo. Brigou a rosa com o cravo. Que se ajustando fica o cravo brigou com a rosa. Em matemática, nós tanto para o termo 1 como para o termo 2, nós vamos trabalhar com os números na sua vida. Lá vocês vão encontrar no quadro de rotinas várias sugestões que o número faz parte da sua rotina diária. como seu peso, sua idade, número da sua casa, telefone e etc. Essa atividade é para o termo 1 e termo 2, ok? Já a atividade para o termo 1, nós temos lá no quadro de rotina duas imagens, duas caixas de ovos. Primeiro, vocês vão encontrar uma caixa de ovos com meia dúzia de ovos. A segunda, com uma dúzia de ovos. Quanto que é meia dúzia? Quanto que é uma dúzia? A questão é, qual é a diferença de ovos de uma caixa a outra? Já no termo 2, a segunda atividade está numa situação problema. Lá no quadro de rotina, vocês vão encontrar Ana tem 32 reais, sua irmã 17 reais. Quantos reais Ana tem a mais que a sua irmã? Vocês vão fazer a resolução e anotar tudo em seu caderno. Bem, para encerrar, nós temos a, em ciências humanas, na disciplina de história, uma pesquisa. Essa pesquisa, vocês vão fazer uma árvore genealógica. O que consiste a árvore genealógica? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a história de vocês. Aqui, eu fiz a minha. Eu, Jussara, mamãe Maria, papai Jorge, meus irmãos, tios, tias, avós paternos e maternos. Ok? De acordo com a história da sua família, vai ser a quantidade de galhos da sua árvore genealógica. Bem, essas foram as atividades da semana. Espero que tenham gostado. Se precisar sair, utilize máscara. Mantenham a higiene. Até a próxima. Obrigada. Tchau.